Acordei no susto, né, com o interfone Que sofá tinha chegado Vamos abrir Eu tenho sofá Tcharam Faz dois anos que a gente lançou A nossa marca Tcharam Eles estão agora com um prato vegano Eu tô assim, tão ansiosa pra provar Colocar lá no fundo tá ótimo Muito mais rápido do que eu achei Hoje é sábado de manhã E eu tô Acordei no susto, né, com o interfone Que sofá tinha chegado Vamos abrir Ah, eu sou fácil Alguém, meu deus Tchau E aí? Ai meu Deus! Tem que montar as coisas ainda, mas... Eu tenho sofá! Bom pessoal, estou me preparando aqui porque hoje eu tenho uma aula, pra fazer no Cambly, que é uma plataforma que eu já apresentei aqui pra vocês antes. É uma plataforma de aprendizado de inglês online com professores nativos. Eu tenho gostado muito de aprender por lá e praticar o meu inglês. É muito importante pra mim, já que no meu dia a dia eu não pratico, não falo com ninguém, então tem sido ótimo pra eu desenvolver melhor a língua inglesa. E eu fiquei muito animada que dessa vez eu fui selecionada pra testar e mostrar um novo lançamento deles nessa Black Friday, que é as aulas em grupo. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa, mas eu acho que vai ser super enriquecedor. E assim que acabar a aula eu volto aqui pra contar o que eu achei e falar um pouquinho mais das promoções. Oh, hello! Hi! Nice to meet you guys! Can you tell us your name? Where you're from? Yes, I'm Laureen. I'm from Bauru, which is a city in São Paulo, Brazil. And what do you do, Laureen? Content creator, digital content creator. What do you talk about? Um, I talk about fashion, my lifestyle, beauty, and food. Oh, cool! Similar to Vanessa. Oh, yeah! Nice to meet you. What personality should they have that made them a good friend or someone that you would trust? So we have a couple of words here. You guys have also a marker, so if you want to circle, you'll be able to do that. Everybody has a different color, so it will be mixed. Um, Laureen, what qualities do you consider a person should have? Humor, um, being a good listener, Hilariability, generosity, Generosity. Generosity. And... Ah, I don't know. Um, I would do honesty. Okay, honesty. Very good. Must see places in my country. Uh, I think Brazil have a lot of different places. One that I really love is Rio. Which is your favorite place in Rio de Janeiro? I really like the beaches like Copacabana. Yeah, it's my favorite. Yeah, it's so pretty. There's a song, right? Of Copacabana. At the Copa, Copacabana. Wow, yeah. It's very popular in the US. Thank you, nice to meet you guys. Thank you so much. Nice to meet you. Bye. 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 Vamos lá então para minhas considerações sobre a aula em grupo. Primeiramente explicando para vocês um pouco melhor de como funciona. Esse é um estilo novo da plataforma para realmente alunos que querem participar de discussões, conhecer pessoas diferentes, de culturas diferentes ao redor do mundo. e eu me surpreendi muito com isso. Eu achei que ia ficar super tímida, que ia ser um pouco desconfortável, mas foi totalmente o oposto. Eu me senti super livre para participar das discussões dos assuntos que foram abordados. E esse lançamento está acontecendo junto com a Black Friday, que está com 60% de desconto. Com essa promoção você vai conseguir o plano anual com 60 minutos uma vez por semana por apenas R$59,00 por mês. Então não percam essa oportunidade, é o preço mais baixo que a Cambly já ofereceu. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então já clica para vocês irem para o site deles e aproveitarem muito, tá bom? Queria agradecer a Cambly por essa oportunidade de continuar praticando o meu inglês no meu dia a dia. Com certeza tem sido muito enriquecedor e eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Deixa eu já aproveitar que eu estou utilizando o conjunto dos sonhos na cor nova, que eu ainda não tinha compartilhado com vocês aqui no vlog, para contar para vocês um pouquinho do porquê que a gente escolheu essa cor e a próxima que eu vou trocar também para vocês verem como fica no corpo. Eu sempre faço uma pesquisa assim, das cores que estão em alta, das cores que vão vir com tudo no verão. É a camisa de manga curta, né? Ela tem o detalhe da pala aqui nas costas, que dá um acabamento mais sofisticado. O shortinho, que ele é um pouco mais comprido, mas que você pode virar aqui, dar uma voltinha para usar ele mais curtinho. E tem os três botões aqui na frente, o nosso bolsinho, o verde bandeira. E a gente pensou nela para duas ocasiões especiais, além do dia a dia, que é a Copa do Mundo, que vai começar, então para a gente torcer muito para o Brasil. E eu comprei alguns acessórios do Brasil, né? Para compor esse conjuntinho e outras peças para trazer para vocês inspirações. Esse é um conjuntinho super chique, se você quiser não ficar tão caracterizada, né? E além desse clima da Copa, a gente está chegando também no meu mês favorito, que eu acredito que é de muitos de vocês também, que é o Natal. O verdinho que também dá super certo para a gente usar aí no Natal, ficar super confio em casa, ou criar looks incríveis também para a data do Natal. Estou apaixonada. E sigam o Instagram da Senhora Sono, porque por lá eu vou trazer para vocês várias inspirações de como usar essa cor. Para quem amou também, mas fica aí em dúvida de como estilizar, né? Só ele assim junto fica lindo, mas dá também para usar as peças separadas, né? Então, esse é o conjunto verde. Eu vou trocar aqui agora para vocês verem o rosa pink. Tcharam! E essa é a segunda cor, o rosa pink, que acho que foi um dos favoritos de vocês. Eu vi que muita gente gostou muito que a gente trouxe essa cor tão vibrante, tão Barbie, tão pink. E com certeza a nossa inspiração. Se vocês aí acompanham o Mundo na Moda, eu tenho certeza que vocês viram algum look de alguém usando no mundo fashion, na semana de moda, essa cor. Porque foi tema de uma das coleções mais icônicas do ano, que foi da Valentino. Foi assim, o desfile inteiro, todo pink. Eu deixo algumas imagens aqui de referência. E aí eu falei, ai, não vou perder essa oportunidade. Eu sei que muita gente aqui no Brasil procura por essa cor e não acha algo mais usável, né? Em cada peça, né, o botão é feito de uma reciclagem diferente. Então eles têm texturas diferentes também. E todos eles são eco botões. E os nossos tecidos são os que vocês já conhecem já. Com uma parte em linho, que deixa ele super elegante e sofisticado. E outra parte também em poliéster e viscose reciclada, trazendo sustentabilidade pra dentro da peça. E é isso! A gente tem do PP a extra G. Então vale a pena vocês conferirem lá no site da Senhora Sono. Pra vocês arrasarem nas viagens que forem fazer de fim de ano. Ou pra usar em casa, pra usar o ano todo. E arrasar muito com essa cor pink e a verde bandeira também. É isso! Aqui vou Outside o deefense. O fruto de foda ao Twitter e o do Twitter. Agora, tchau, 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 tchau. Usar fresco. Tchau. meno оп … Tá, tchau, tchau. G seu apoio, dente... E lá, Diesel, ó de espada, o maatal, ou my abril dos s about a cada vez deongas o espada! Amém. Olá pessoal, estou com o cabelo super leve, porque eu acabei de sair da Lê, estava esperando a lua mudar, né? Eu sempre opto por cortar na crescente, quase virando cheia. Hoje é um dia muito especial, porque a Senhora Sono comemora dois anos, sim, faz dois anos que a gente lançou a nossa marca. E agora eu vim aqui numa loja pra comprar vela, comprar algumas coisinhas pra decorar o bolo que a gente mandou fazer. Enfim, vamos lá então. Vou levar vocês comigo, quero achar uma vela de dois anos, né, de dois. E alguma coisa pra gente explodir, assim, também. Vamos ver. Música 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 Que calor. Cheguei em casa, agora eu vou me arrumar. Não tinha muita coisa relacionada à nuvem, mas eu peguei o dois, peguei esse daqui, peguei o fucho e peguei dois S pra simbolizar o nome da marca, Senhora Sono. Então, acho que vai ficar fofo. Bom, vocês devem estar notando que não tá tão sol aqui, porque a gente colocou e arrumou a cortina, né, vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu fechar toda pra vocês verem. Olha só, não temos sol. Tá sendo ótimo pra agora a tarde, quando eu não preciso tanto assim do sol. O horário que eu acordo, essa sala tá um pouco menos iluminada, dá um pouco menos de choque, um contraste na luz. E deixa eu mostrar pra vocês. Meu pai foi um gênio, porque vocês lembram, né, que eu mostrei que ficou bem onde o ar passava e tinha que ficar pra baixo, né. Então, meu pai colocou essas duas... Tá vendo? São dois pontos ali em cima. Então ficou essa daqui da frente, que é o voal que eu já tinha comprado. E ele comprou pra mim uma blackout. Então eu consigo jogar tudo pra cá, tudo pra lá. Abrir só a blackout ou abrir só a do voal pra entrar a luz do sol. Então tem sido ótimo. Liga o ar. E aí, olha que fofo isso daqui, que eu tô usando no meu sofá, no braço, né, do sofá, pra apoiar os copos. É lá de Paris, que eu comprei por lá. São as obras, né, de arte. Tava esperando uma oportunidade pra mostrar pra vocês e colocar no resto da casa também. A maior parte das minhas decorações estão guardadas. Ainda não comecei a usar. E aí essas eu tava necessitando. E olha que linda essa daqui, eu vou colocar no meu quarto. E tem outras aqui também, que eu vou espalhar pela casa, pra apoiar os copos. Tadam! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí atru Minha mãe demorou pra chegar E ela vai chegar mais tarde E aí eu falei, se eu esperar ela pra gravar O vídeo da comemoração vai no ar muito tarde Então Eu fiz toda a decoração E comemoração aqui A hora que ela chegar, ela come bolo comigo Deixar o contato da criadora Desse bolo maravilhoso aqui embaixo Ó Ela escreveu assim Finalizamos um brownie cake vegano Feito com farinha de amêndoas, linhaça e coco Com recheio de creme de amêndoas com coco Culiz de frutas vermelhas E chantilly de coco com aquafaba Nada de origem animal Nem açúcar industrial Adossado com frutas e redução de coco fresco Muito gostoso O primeiro pedaço é pra vocês Que fazem a Senhora Sono acontecer Todos os dias A gente agradece demais vocês Por apoiarem a nossa marca Por cada elogio Por cada compra Por cada feedback que vocês dão Simplesmente significa tudo pra gente E literalmente Nada disso seria possível Se a gente não tivesse vocês E eu espero que vocês continuem aqui Pra gente comemorar Muitos e muitos anos da Senhora Sono Fala aí Dois anos de Senhora Sono A gente tá muito feliz Muito grato Pela parceria de vocês Que tudo isso só é possível Graças a vocês, meninas Foi exatamente o que eu falei Tá bom, vamos ver Uh! Tchau Queria já trocar a cor dessa almofada Comprar uma capa E achei uma na Shein Que é toda peludinha Acho que a capa vai ficar um pouco grande Mas pelo menos vai ficar mais bonitinho Ficou muito grande Mas tá bom Quase perdendo a luz do sol Mas eu tava dançando aqui Praticando a coreografia de Anti-Fragile E vou mostrar pra vocês Eu aprendi só metade Eu desisti Porque é muito difícil E me satisfiz Só aprendendo metade O refrão E vamos lá então Tchau Tô aqui terminando de me arrumar pra um jantar mega especial que eu já conto pra vocês. Eu tô adorando esse produto aqui da CUR, que inclusive eu fiz pra vocês um Reels lá no Instagram. Ele é um gloss labial que dá hidratação e volume, que tem ácido hialurônico. Ele é bem gostosinho. Tô terminando o meu segundo e ele é da Visela, é o meu favorito porque ele dá cor, não deixa o lábio ressecado. Eu amo tanto, tanto, tanto. E nas sobrancelhas, pra quem viu o vlog que eu ensinei, né, minha maquiagem do dia a dia, tava acabando o da Lacre 21. Aí eu ia começar a usar o sabonete, comecei a usar, não tava gostando. Aí eu comprei esse daqui da Ruby Rose, que é pra cílios e sobrancelhas. Mas é bom que ele fica no lugar. Então eu passo ele assim. Não deixo mais ele tão pra cima. E eu tenho gostado de usar bastante ele nos cílios também, quando eu tô sem maquiagem. Só surgir aqui como se tivesse tudo, normalmente, como se não tivesse essas duas anteninhas na minha cabeça, né. Mas é pra deixar o cabelo modelado, né, a franja modelada. Acho que eu vou colocar um lacinho na cabeça, porque eu fui convidada pelo Hotback aqui de Bauru pra experimentar o lançamento deles. Eles estão agora com um prato vegano, costelinhas veganas. Eu tô assim, tão ansiosa pra provar. O Hotback aqui de Bauru fica dentro do Boulevard Shopping, que é inclusive o shopping que fica a senhora sono, né. É o melhor, gente. Não falando mal do Bauru, mas o Boulevard é demais. Eu vou com esse vestido aqui, que eu nunca saí com ele. Eu só fiz umas fotos aqui em casa mesmo, mas nunca cheguei a usar ele pra sair. E acho que vai ficar bonito. Assim, um lacinho na cabeça, que vai combinar com a minha bota. Só essa partezinha da frente. Tadam! 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 Fui de duas bebidas, essa daqui é a pinte limonete e essa é dois minutos juntos, Aracuxá e Morô. Aracuxá e Morô. Aracuxá e Morô. Aracuxá e Morô.